Antes de começar o vídeo, galera, só quero apresentar pra vocês o meu outro canal onde eu ensino a galerinha a ganhar dinheiro, beleza? TJMKT. Você clicando aqui, ó, você vai ter vários vídeos. Eu comecei com ele agora. Você vai ter vários vídeos de como ganhar dinheiro na internet, ó. Ganhe 400 por dia só com o Google Tradutor. Ganhe 14 dólares pra ouvir música. Ganhe 100 reais por dia só pra copiar e colar. Seja parco pra dar like. Então eu ensino muita coisa nesse canal, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Clique lá e se inscreva. Ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo de lá, beleza? Tamo junto, é nóis. E se bora pro vídeo. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio insano da nossa série GTA V Vida de Jovem. Rapaziadinha, bora deixar aquele likezão pesado, beleza? Isso é muito importante, isso ajuda muito o canal. E eu conto com todos vocês clicando no joinha. Eu conto com todos vocês, mano, beleza? Se inscreva aí também se você ainda não for inscrito, mano, que isso é muito importante, beleza? Então clique no botãozinho vermelho que quando a gente chegar aos 3 milhões eu quero que você esteja aqui junto com a gente fazendo parte dessa família, beleza? Tamo junto, é nóis. E se bora pro vídeo. E hoje vai ter carro novo, tá? Só lembrando. Hoje vai ter carro novo e carro insano. Então fique aí pra vocês verem qual carro que é, como que ele é, pesadamente pesado, todos os detalhes. Tamo junto, é nóis. E se bora pro vídeo. É, rapaz, acho que já deu tempo, viu? Já até amanheceu. Os moleque acham que foram pro hospital, é pronto-socorro. Hein? Os meninos já foram? Eles falaram que ia pro pronto-socorro porque eles estavam chapadão? Já, já. Eles tiveram até que chamar a ambulância, TJ. Sério? Sim. Caramba, velho. Eles tiveram que chamar a ambulância ali em cima porque eles ficaram realmente muito ruins. Mas então... Ai, eu não aguento mais de frio aqui, TJ. Será que a gente não pode voltar? Eu preciso pegar minha roupa. Pois é, eu tô analisando aqui. Vamos indo, vamos indo. Eu acho que dá pra voltar já. Acho que... Acho que esses caras já saíram de lá, velho. Não deve ter ninguém mais lá, não. Sim. Ai, TJ, eu não sei se eu quero voltar mais pra cá, não. É, dá medo, né? Porque, pô, os caras invadiram a casa. Pô, os caras invadiram a casa. E se acontecer comigo mesmo? O que aconteceu com aquela menina? Poxa, o peixe morreu aqui, o peixe. Nossa, verdade. A gente nem viu, né? Porque a gente não comiu nada. Eu tô morrendo de fome. Ó, o outro ali, ó, o outro ali, ó. Na areia. Nossa, TJ, ajuda ele. Joga ele pra dentro. Eu não, eu não. Vai molhar meu tênis todinho. Eita, morreu. Hein? Ai, tadinho. Foi o que eu falei com você, entendeu? É o risco, é o risco. Mas você tá querendo correr o risco, velho. Eu falei que, tipo... Não, correndo eu tô, TJ. Mas às vezes a gente dá uma de durona, mas às vezes a gente cai na real, né? E fala assim, e se aconteceu mesmo com aquela menina que aconteceu comigo? Então fica um pouco complicado, né, TJ? Eu entendo, eu entendo, pô. Tipo, se você não quiser mais ter contato, tá ligado? Eu vou entender, pode ficar tranquilo. Ah, sim. Porque assim, eu achei super incrível, entendeu? Você, os meninos, você principalmente. Porque os meninos, assim, eles têm uma mente, né? A gente sabe como é que é as pessoas. Mas enfim, TJ, eu não quero me afastar de você, mas eu só tenho medo, entendeu? É, espera essa onda passar, entendeu? Espera essa neurose aí, porque com certeza vai ser resolvido, entendeu? Isso aí, sim. E até eu mesmo, eu... A gente tá trabalhando aí, tipo... Não posso falar em quê, mas a gente tá trabalhando pra resolver, entendeu? Pra não ficar... Você não pode falar, TJ? Você não acha que a gente já passou muita coisa, não? Não, não posso falar mesmo, não, entendeu? Eu não posso falar nem pra mim mesmo, pra você ter ideia. Nossa senhora, TJ, que isso? Segredo, segredo. Mas só que depois que resolver, aí eu te conto, entendeu? Não, então tá bom, porque... Não é bom, né, TJ? Estar guardando as coisas só pra você também. Olha o tanto de peixe que morreu ali do lado da sua casa, TJ. Pedeira, olha isso aí. Mais um peixe aqui, ó. Nossa senhora que a maré baixou tanto assim. Ó, vamos entrar, hein? Vamos entrar aí. Vamos ver se... Ai, TJ, eu tô com medo. Você não tem nenhum porrete, não, nada do tipo, não? Ah, mas eu tenho. Ai, TJ, engraçadinho. Não é sinal de brincar, TJ. Sei lá, né? Vai que... Vai que... Não sei o que você tá querendo dizer, né? É, um pouquinho. Um... Um chavo de vassoura, alguma coisa. Para você bater neles, TJ. Entendi, entendi. É, nele, pra ele não tem não. Mas... Mas vão entrar, vão entrar. Aí, ó. Acho que eles não estão aí, não. Aí, ó. Maureka chegou aí, a Kombi dele aí. Ah, e se pegaram ele? Quem que é isso? Eu não conheço. Ah, o Maureka é amigo meu. Chega mais aí, chega mais aí. Se ele chegou e ele tá aí, é porque os caras já foram embora, não estão aqui mais. Que bota. É de boa, meu irmãozinho. Fica tranquilo, tá suave, entendeu? Que isso, que bota mesmo? Tá de boa mesmo. Vou fazer um cafezinho na manhã pra tirar reforçado, entendeu? Opa. E aí, doidão? Vem. O que é esse cara aí, doido? Ô, doidão, esse maluco tava lá em cima, emborcado, caidão no chão, meu irmão. Só levantei ele, trouxe pra aquele pra baixo, tomou uma ducha ali também, tá tomando cafezinho. E aí, meu irmão? Obrigado pelo banho aí, cara. Que grava, que isso, seu desgraçado? Vem aqui, vem aqui. Ai, que isso, Tejão? Que isso, pô? Tá ficando doido, rapaz? Você vai ver, ontem... Você vai matar esse cara, Tejão? Que louco? Para com isso. Cala sua boca, rapaz. Tá ficando doido, rapaz? Tá ficando doido? Olha aqui, olha aqui. Sai daqui. Levantei, levantei, levantei. Calma, calma. Gospi sangue não, gospi sangue não. Você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Você não vai sair daqui, não. Você não vai sair daqui, não. Peraí, 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 peraí. Ele tava aqui já na casa, pô. Calma, calma. Exatamente. Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Calma, calma. Fala comigo, fala comigo, fala comigo. Peraí, 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 peraí. O que que tá acontecendo, pô? O que que tá acontecendo? Esse cara invadiu a casa ontem, rapaz. Esse cara invadiu a casa ontem, ele mais um, entendeu? Não é possível, Tejão. Não é possível. Não, não. Ele tava caindo no chão, ele tava caindo no chão, bicho. Ai, Tejota, bate nele, Tejota, bate nele. Menina, você tá ficando doido? Ajuda aqui, que senão o Tejota vai terminar matando. Ele tava caindo no chão porque eu desmaiei ele, entendeu? Esse cara entrou aqui de noite, rapaz, pra fazer maldade. Ele mais um. Quem mandou vocês? Quem mandou vocês aqui? Rapaz, não foi ninguém não, pô. Ah, vocês entraram aqui, então, do nada. Foi só uma trollagem, pô. Foi só uma trollagem. Trollagem, trollagem. Fala quem foi. Ele tava bêbado. Ele tava bêbado. Fala quem foi. Fala quem foi, miséria. Vai dar frente, miséria. Só vai dar frente. Fala quem foi. Cara, eu fui. Fala quem foi, rapaz. Ninguém, cara. Foi só uma trollagem, Tejota. Você vai ter o Tejota de mané nele, mano. Calma, vai com calma, velho. Eu tô te falando, rapaz. Foi só uma trollagem. Ô, de trollagem, rapaz. Você tá pensando que eu sou trouxa? Fala quem foi, rapaz. Não foi ninguém, caramba. Deixa eu conversar com ele. Deixa eu conversar com ele, irmão. Cadê o outro? E outro, cara? Ele tava com você. Ele tava sozinho, Tejota. Ele tava sozinho. Mano, na moral, velho. Na moral, velho. Fala. Cadê o outro, Tejota? Cadê o outro? Vai aqui. Segura esse cara aí. Pera aí, pera aí, Tejota. Tchau, calma aí. Segura aí, segura aí. Tejota, calma aí. Segura aí, segura aí, Tejota. Segura aí, segura aí, segura aí. Irmão. Meu Deus do céu. O negócio é o seguinte. Você tem que ter calma e paciência, entendeu, Tejota? Calma não, rapaz. Esse cara entrou aqui dentro, eu tô falando grego? Esse cara entrou aqui dentro, ele mais um ontem à noite, rapaz, pra fazer maldade, entendeu? Mas ele acabou de falar que ele tava bêbado, pô. Ele tava fora de cima. Não tava não, rapaz. Ele não falou nada disso não, tá doido? Não, você tá defendendo o cara por quê, rapaz? O cara entrou aqui, imagina se fosse você, velho. Eu não sei o que você tá defendendo esse cara, doido. O cara é gente fina, eu conversei com ele, troquei uma ideia, entendeu? Ele curte a mesma vibe que eu. Ah, não, velho. Você tá ligando pra quem? Você tá ligando pra quem? Meu Deus do céu. Fala, meu irmão. Fala quem te mandou aqui, rapaz. Calma, eu tô gravando stories. Gravando stories. Esse cara tá me tirando. Esse cara tá me tirando, velho. Esse cara tá me tirando. Que sou miserável. Meu Deus do céu, DJ, tu vai matar o cara. Meu Deus do céu, eu quero não tá mais nem calma, cara. Meu Deus do céu, velho. Gente do céu, cara. Vai aqui, DJ, eu vou morrer. Falou. Volta aqui, rapaz. Você vai aonde, rapaz? Volta aqui, rapaz. Não, não, DJ, você não deixa ele embora, não. Por quê, cara? Por quê? Eu quero saber quem te mandou, rapaz. Quem te mandou aqui. Na moral, velho, esse cara, velho, na moral, liga pra polícia aí. Liga pra polícia, você vai ficar aqui. Pera aí, pera aí, eu vou buscar. Eu vou ligar aqui pra polícia, DJ. Você vai ficar aqui, você vai ficar aqui, doidão. Você vai ficar aqui. Vem aqui, meu bem. Vem aqui, meu bem. Pode ligar, pode ligar aí. Pode ligar aí, então. Liga aí, liga aí, liga aí. Você não vai sair daqui, não, doidão. Miserável. Pera aí, rapidinho, pera aí, rapidinho. Aí, mano, já tá tudo certo aqui. Já liguei, já, pô. Os carinhas, deixa eu falar uma coisa aqui. Pô, foi? Liguei pro FBI aqui já, já tá vindo aí pra pegar esse cara aí. Quero ver se é trollagem mesmo, quero ver se é trollagem mesmo esse cara, velho. Ô, rapaz, volta aqui, rapaz. Ele tá correndo, dedão, deixa. Volta aqui, volta. Miserável, vem aqui, seu miserável. Vem, volta aqui, rapaz. Caramba, pega ele, pô, pega ele, pô. Miserável. Pera aí que eu vou atrás dele, pera aí que eu vou atrás dele, pera aí que eu vou atrás dele. Cuidado aí, tu vai trabalhar aqui. Acho que eu vou atrás, acho que eu vou atrás, acho que eu vou atrás. Caraca, doidão. Ele fugiu, ele fugiu. Tá aqui, tá aqui. Pega, pega, pega. Tua misera. Que desgrama, velho. Ele sumiu, mano, sumiu, ele sumiu. Deve ter entrado em algum carro, mano. Esse cara é bandido, rapaz. Tô falando pra você, rapaz. Ai, meu Deus do céu, velho. Caraca, ele tava da golinha aqui, mano. Ele tava da golinha aqui. Alguém deve ter passado pegar ele, então. Meu Deus do céu, velho. Aquela hora que ele tava mexendo no celular. Deve ter, deve estar chamando alguém, velho. Chamando alguém. Falou que tava chamando a polícia. Pera aí, pera aí, pera aí. Não chama a polícia nada. Você tá falando que ontem à noite, esse maluco, ele entrou junto com o outro pra querer fazer o mal pra ti? De madrugada, de madrugada. Ai, PJ, não dá esse cara. E por que que quando eu cheguei não tinha ninguém em casa, só tinha esse maluco que caiu no chão? Porque eu, o Luquinha, o Felipe, a Nerdzinha, todo mundo saiu correndo, doido. Todo mundo saiu correndo. E como é que esse cara caiu no chão do nada? Eu desmaiei ele, doido. Eu desmaiei ele, eu dei uma pancada nele, entendeu? Com uma lanterna. Lá, foi no escritório que você encontrou ele ou foi no quarto? Foi no quarto. Foi no quarto? Ah, então o do escritório lá, esse daí, então foi o Bolota que pegou ele, entendeu? E o do quarto lá, eu desmaiei o do quarto, mas ele deve ter acordado e foi embora. Eu tinha dois, rapaz. Rapaz, mas eu não vi. Rapaz, mas que coisa louca. E cadê os outros do menino? Beberam mais que tudo. Estão no hospital lá, tomando soro. Caraca, que loucura, velho. E você, por que que você não foi pro hospital? Por que que você voltou pra casa, pô? Ué, porque eu tinha que voltar, né, doido? Eu não tava bem, pô. Eu tava bem ali, ó. Passei a noite bem ali, ó. Depois daquelas pedras lá. A gente ficou naquele lugar, não? Tem as cadinhas que tem lá. Mas que loucura. E o cara, cara de pau, né? Ele ficou aqui, rapaz. Eu acho que ele tava esperando a oportunidade, entendeu? Ele falou que tava esperando vocês, Alminho saíram e tal, não sei o quê. Pois é, tava esperando a oportunidade pra fazer o que ele tinha que fazer, entendeu? E ele tomou banho, tomou uma águazinha no rosto, tomou café. Vê se pode. E ficou conversando comigo de boa, cara. Ele não pegou nada da sua casa, não, DJ, porque ele tava com o bolso estufado. Não sei, não. Aí, ó. Vou fazer o seguinte. Vou te levar lá, entendeu? Você pega a sua roupa lá e tal, que eu vou te levar lá. Vamos levar pra onde? Não, ela, pô. Aí depois eu tenho que resolver essa parada aí. Invadir a casa aqui. Esse negócio tá mais perigoso, entendeu? Rapaz, eu acho que a gente viu um circuito de câmara e segurança diferente aí, viu, pô? Exatamente, exatamente. Vamos lá, vamos lá, mano. Que eu vou também me dar um jeito ali, tomar um banhozinho, pô. Caraca, ia até te falar uma novidade aí da minha Kombi que aconteceu, mas tá até sem clima aí, mano. Relaxa aí, relaxa aí. Bota de fé. Só agradece, só agradece. É aqui? Você falou? Isso, é nessa casa mesmo. Pode entrar aí. Não tem dinheiro, né? Ah, eu, eu, eu não, né, mas... Palácio, tá morando no palácio. Então isso aí, eu queria... Queria ter tá num momento melhor, né, mas... Aconteceu o que tinha que acontecer, fazer o quê? Mas vai ter momentos melhores, tá bom? Muito obrigado aí pela hospedagem, por tudo, tá bom? Tranquilo, tranquilo. Fica com Deus, se cuida, viu, TJ? Toma muito cuidado na rua aí, tá? Tá, fica com Deus, viu? Amém, você também, tchau. Eita, diabos. Pô, mano, eu até gostei dela, mas... Esse negócio aí que tá acontecendo aí é complicado, velho. Não dá, né? Não dá pra ficar tranquilo com isso, velho. Eu sei que é... Eita, diabos. Caramba. Ah, é o cara do FBI, mano. Liguei pra ele, ele veio atrás de mim e veio... Miserável, será que o meu carro tem rastreador? Não é possível. Bom dia, TJ. Opa, deixa eu só tirar o carro da frente aqui do cara aqui, pera aí, rapidinho. Desculpa aí, meu senhor. Vou colocar em cima da calçada. Tô com a polícia mesmo, tá de boa, né? Vou colocar em cima da calçada aqui. Opa, fala aí, meu senhor. Tudo bem, TJ? Aham. Fala pra mim. É, deixa eu te falar, TJ. É... A gente precisa que... Tem mais uma missãozinha pra te preencher no teu currículo, TJ. Ah, não. Mais uma missão pra mim? Minha vida já tá no maior pesadelo, maior tempestade acontecendo, velho. E mais missão pra mim? Eu entendo, eu entendo. É... Já fiquei sabendo o que aconteceu com a menina lá. E estamos... A menina que morreu, né? E você sabe que... Meu Deus do céu. Eu não acredito mais em vocês do FBI, não, velho. Eu sinto muito em falar isso na sua cara, entendeu? Eu não acredito em vocês mais, não. Porque aquelas balas ali, aquele tiro ali, era pra mim. E já era pra eu estar morto, entendeu? De novo, né? Era pra eu estar morto. E nada do FBI. Não apareceu um cabocinho, apareceu um agente. Eu fui atrás dos caras. Tentei. Os caras conseguiram bater meu carro. Quase capotei. Entendeu? E nada de FBI. Vocês não protegem nada, doido. Vocês não protegem nada. Vocês estão... Minha vida tá em risco aí. Vocês estão um pouco se ferrando pra isso, entendeu? E a menina morreu. A menina morreu. Por quê? Porque não tinha o FBI ali me vigiando, pô. Morreu no meu lugar, entendeu? É... Eu peço... Eu falo minhas sinceras condolências pra vocês próximos ou não. E eu sinto muito pelo ocorrido. Porém, nós já estamos... É... A par de... Estamos... Averiguando tudo. Aham, sei. Sei como é que é. Estamos fazendo uma força-tarefa muito forte dessa vez, TJ. E... Essa força-tarefa tem a ver com a tua missão, meu jovem. Ah, e é um negócio de Yakuza de novo, né? Exatamente. É... Agora nós vamos ter que te dar outro carro, meu... Outro carro? Carro mais especial pra essa missão aí. Porque o Skyline não serve mais não. O que aconteceu com o Skyline? Não, infelizmente, não. Ele já foi pro Ferro Velho, já. Tá preparando um carro. Pensei que vocês iam reformar ele. Não, não. A gente tá preparando um carro especificamente pra essa missão. Eu já... Entendi. E às 5 horas eu vou te mandar uma localização pra te ir lá buscar o carro. 5 horas? É. Uhum. Beleza. Ó, deixa eu falar com você. Já que você tá aí, tá tudo prestativo. Hum. Invadiram a minha casa, viu? Ontem à noite. Invadiram a minha casa ontem à noite e não era Yakuza, não. Pelo visto, não era Yakuza, não. Porque o cara tava lá ainda hoje de manhã, entendeu? E... Fugiu na hora que eu te liguei. Eu te liguei pra isso, pra falar a verdade. Pra pegar ele. Só que ele fugiu, saiu correndo, deu um chá de sumiço lá. Entendeu? Tipo, minha vida tá em risco aí e não é só com a Yakuza, não, pelo visto. Tá, beleza. Tem a descrição... Ah, o cara moreno e tal, o cabelo meio raspadinho nas laterais, em cima com o cabelo baixinho, máquina 1, máquina 2, eu acho. Máquina 1. Entendi. Entendeu? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Jaqueta preta. Eu vou pegar... Vou veriguar todas as câmeras perto da tua casa ou... Perto do distrito ali, pra saber onde é que esse cara foi. Entendeu? Pra saber o prato dele e descobrir quem que ele é. Beleza, beleza. Você descobriu, você me avisa, viu? Claro, claro. Tranquilo então, 5 horas. Vou esperar a localização aí. Maravilha, Tô. Valeu, valeu. Bom dia. Bom dia, bom dia esses caras, pô. Eu vou te falar. Vou acelerar aqui, velho. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Esse aqui que é o carro, pô? Esse é o carro, TJ. Rapaz, você não brincou em serviço agora não, hein? Te falei, TJ. Agora você não brincou em serviço não. Olha o tamanho desse carro. Parado pra missão. Mas pelo menos eu acho que você meio que entendeu a minha situação, né? Colocou o body kit. Fez o carro ficar outro patamar, né? Esse carro é todo preparado pra TJ. É todo cheio de tecnologia. Nossa, esse carro é monstro, velho. Esse carro tem. Ele vai atender todas as suas necessidades. Entendi, entendi. Nossa, lindo demais, velho. Lindo demais. Olha isso aqui, velho. O carro é monstro de velho. Que isso, velho? Deixa eu entrar nele aqui rapidinho. Pode ficar à vontade. Rapaz, ele tem um velocímetro no vidro ali. É isso mesmo? É. Caraca, que perfeição de carro. Tem que ter um velocímetro de ponta, TJ. Deixa eu te falar. Turbo ainda, né? Turbo, turbo. Deixa eu te falar. Lembrando, esse carro aqui é outro, tá? É o que, rapaz? É igual o outro. Tem rastreador. Tem sistema pra saber onde é que tu tá, o que é que tu tá fazendo, quanto de combustível. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada com o carro, entendeu? É o que eu espero. ITJ, pelo amor de Deus. Não faça a mesma besteira que tu fez de modificar. Tá tranquilo. Posso dar um rolê? Pode, pode. Espera aí rapidinho, que eu vou voltar aí. Caraca, doidão. Carre forte, doido. Carre forte, doido. Carre forte, doido.